Vamos falar agora sobre segurança pública porque no primeiro trimestre deste ano de 2024 o Piauí reduziu a quantidade de roubos de celulares em relação ao mesmo período do ano passado. Tudo isso segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Quem tem mais detalhes e fala com a gente agora ao vivo sobre este assunto é o Júnior Medeiros. Boa noite, Júnior Medeiros. Eu queria saber de você exatamente qual é o quantitativo, qual foi o quantitativo levantado pela Secretaria de Segurança Pública. É com você. Olá, Bia. Muito boa noite para você. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento. Pois é, Bia. Olha só. Segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, esse número reduziu para 44% na quantidade de roubos de celulares que foram roubados no mesmo período do ano passado. O número de furtos de aparelhos também sofreu uma queda com 18% de ocorrências a menos. Além disso, os dados mostram um aumento de 139% de telefones que foram também recuperados no ano passado. Nessas imagens que você pode acompanhar, você vê o trabalho da Secretaria de Segurança Pública em relação a esses aparelhos que foram recuperados aqui no estado do Piauí. Nos primeiros três meses do ano passado, o Piauí registrou 3.706 roubos de celulares, 1.514 furtos de aparelhos e 453 smartphones que foram recuperados. Já no primeiro trimestre de 2024, os números de roubos de furtos caíram respectivamente para 2.082 e 1.244. Por outro lado, Beatriz, olha só, a recuperação de celulares saltou para 1.081 aparelhos, onde muitos deles foram encontrados aí em outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, na Bahia também. Vários aparelhos que foram recuperados aí em outros estados, que já estavam também aí em outros estados, como eu mencionei agora há pouco. Como a gente já vem observando, a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, ela vem realizando todo esse trabalho de recuperação desses aparelhos e vem trazendo aí resultados positivos para os donos desses aparelhos aí, devolvendo esses aparelhos, esses celulares para os seus proprietários, para os seus donos, como a gente vem aí ver em relação aos celulares que foram recuperados aí para essas pessoas aí em todo o estado. Bia, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada por essas informações, Júlio Medeiros.